Hora de você dar uma conferida e aproveitar a oportunidade. Santa Emília Seminovos chegando no A Mais Altos. Dá uma olhada só que a gente separou para você esta semana. Para começar, a HR-V EX-L 2020. Essa aqui sai quanto? Versão top de linha de R$ 113.900 por R$ 110.900. T-Cross Highline também top essa aqui em 2023, muito nova. R$ 139.900 por R$ 135.900, Alex. E vamos fechar de Onix. Esse aqui também é top, hein? Isso mesmo, Onix Premier 2023, baixa quilometragem de R$ 96.900 por apenas R$ 94.900. Gostou? Tenho certeza que sim. Então vem correndo. Aqui é a anelviario.com.br, o WhatsApp e o telefone da loja 2132. 2132, 2132. Vem correndo.